Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o time dele e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês um game fera demais Falou pra vocês do jogo Don't Die Survival Bom, ele ainda não teve lançamento, mas vai lançar ali early in 2017 Que seria ali basicamente esse ano que a gente tá agora no começo do ano Provavelmente ele ainda vai lançar nesse semestre, então pode esperar que o jogo tá muito fera Bom, ele vai ser bem parecido aí com o Rust e basicamente eles estão sendo feitos ali por um estudante de programação Só que o cara manja demais galera, só pelos gráficos ali do game, pelo trailer que o cara divulgou Você vê que o moleque tem potencial ali pra trabalhar pra Google mano Porque é só um cara desenvolvendo um jogo ali bem grande com um mundo aberto Uma ideia de sobrevivência no estilo ali um pouco do Rust Vocês estão vendo ali que o personagem é um peladinho também no Rust A gente vai ter uma visão tanto em primeira quanto em terceira pessoa E a ideia é começar ali com um game de sobrevivência E depois eles vão melhorar fazendo um jogo ali de basicamente PVP né mano Onde você vai poder invadir casa, vai poder matar players inimigos etc Bom, por enquanto o jogo ainda tá em fase de teste do teste Mas a gente já consegue fazer machados, picaretas, algumas armas ali Eles estão adicionando também arcos e flechas Eles vão começar pessoal adicionando ali coisas básicas Como por exemplo, casa, invasão de casas, armas E ao longo do tempo eles vão colocando ali coisas mais feras Como bazuca, metralhadora, rifle etc Por enquanto a gente só vai ter ali uma armadura pra criar no jogo Vai ter ali basicamente um cooking pot Que seria ali pra gente poder fazer a nossa campfire Mas pra quando o jogo lançar eles pretendem ali colocar Pra você poder montar em cavalos Domar os cavalos e montar neles Pretendem colocar ali uma configuração de personagem Que já tá sendo feita ali pelo desenvolvedor E pretendem colocar também cidades ali ao longo do game Bom, o game vai ser muito fera, cara E o seu objetivo principal vai ser não morrer Que nem diz o nome ali, don't die E em português seria não morrer O jogo pelo que parece ele não vai ser tão leve Rodando aí um PC com 4GB de RAM Uma GTX 450 pra cima E 10GB ali de espaço que ele vai ocupar no seu computador Mas é um jogo top E eu acho que ele vai ficar muito fera Vai ter tanto multiplayer quanto single player Quando ele for lançado primeiro Eles vão liberar só pra single player Mas depois vão jogar ali pra multiplayer Criando ali vários servidores E vai ter uma ideia muito top de invasão de casas Matar player, sair ali fazendo clãs, etc Até carruagem, pelo que parece A gente vai ter já dentro do game Como fazer, que eles tão adicionando ali E no mapa a gente vai ter ali somente Um campo aberto pra poder explorar E vai ter também, no caso Uma lagoazinha pra gente poder sair ali E nadar Por enquanto não tem como nadar Mas eu acho que quando eles lançarem Já a beta do jogo Vai ter como nadar dentro do game Bom pessoal, basicamente é isso daí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não foi um vídeo muito grande Porque ainda não tem muito o que falar Ali sobre o jogo Mas eu acho que quando ele tiver lançamento Vai ser muito fera E com certeza vai valer muito a pena Vocês darem uma olhada ali nesse jogo Bom, eu vou continuar fazendo vídeos dele Ali ao longo que ele for lançando Esse daí foi mais um vídeo introdutório Pra falar pra vocês ali Sobre esse novo jogo de sobrevivência Que é o Don't Die Survival Um game indie pra vocês aqui no canal Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado É nóis Deixa seu like Compartilha aí Valeu E eu te vejo no próximo vídeo E eu te vejo o jogo de sobrevivência E eu tô então